Deixa eu direto agora para a capital, lá para Campo Grande, na redação da CBN, Rádio CBN, que compõe, que faz parte também do Grupo RCN de Comunicação. Ingrid Rocha, minha querida, tudo bem? Tudo certo, bom dia, Rúdia. Excelente manhã para todo o nosso time aí, que não para, né? O pessoal rala demais, segundou aí com muito trabalho. Agora, por falar em trabalho, explica para a gente como que está sendo aí esse projeto da Secretaria de Segurança na coleta de DNA, porque é um assunto que tem tomado bastante, ganhado bastante repercussão, até pelo resultado que ele pode trazer também para a segurança pública do Estado, né? Isso mesmo, inclusive já temos o primeiro resultado em relação a esse projeto, a essa campanha aqui em Mato Grosso do Sul, mas eu vou começar então explicando como é que ele funciona. Eles começaram a fazer essa coleta de materiais genéticos, de familiares, de pessoas desaparecidas, pois assim eles pegam esses dados, lançam num banco nacional, onde é possível encontrar dados dessas pessoas, por exemplo, às vezes a pessoa desapareceu aqui em Mato Grosso do Sul, mas em algum outro estado eles conseguiram coletar alguma informação, então eles unem, casam esses dados, e além disso também eles utilizam esses dados para, no caso de encontrarem um cadáver aqui em Mato Grosso do Sul, e poderem assim, dessa forma, fazer uma identificação dessa pessoa a partir desse material genético de familiares. Então, hoje pela manhã, teve uma coletiva de imprensa, onde eles apresentaram o primeiro resultado dessa campanha que começou esse ano aqui em Mato Grosso do Sul. O primeiro resultado foi de um homem de 53 anos, o corpo dele foi encontrado no ano passado na BR aqui em Campo Grande. O homem estava desaparecido desde o final do mês de fevereiro de 2020, o corpo foi encontrado no dia 7 de março, às margens da BR-163, perto de uma propriedade rural. Quem encontrou foi um trabalhador em uma colheitadeira. Segundo o delegado Carlos Delano, o corpo ficou por mais de um ano sem identificação, e que com essa coleta realizada no estado, eles puderam então comparar o material genético, e viram que se tratava desse desaparecido. Depois dessa coleta principal que teve durante essa campanha aqui em Mato Grosso do Sul, eles chamaram novamente a família para confirmar, fizeram de novo o exame, para confirmar se realmente se tratava do desaparecido, e tiveram essa confirmação. Segundo as investigações, esse homem tinha problemas com o alcoolismo, andou por mais de 10 quilômetros, e eles ainda não sabem a causa da morte, mas segundo o delegado aí nessa investigação preliminar, não acreditam que a causa tenha sido criminosa. Essas informações foram divulgadas então nessa coletiva, na parte da manhã, o delegado finalizou dizendo que apesar de ter uma notícia triste da família descobrir, então, que o parente desaparecido faleceu, morreu, mas que pelo menos eles tiveram uma resposta depois de um ano procurando essa pessoa. Rude. Muito bacana, gente, porque assim, quando se trata do DNA, é o único. E eu acredito até, Ingrid, que com o passar dos anos, isso é uma teoria que eu tenho em relação a esse trabalho da polícia científica, que daqui a alguns anos vai ser tão natural, a gente vai ter um banco de dados tão completos, que vai ser quase impossível, acredito também, tomara que o crime não evolua a esse ponto, um crime sem solução, ou até mesmo uma pessoa que desapareceu sem ter uma resposta. E acredito mais, hein, vou além, olha como eu estou viajando nesse momento. Mas quem sabe daqui nos próximos anos, no nascimento da criança já não faça essa coleta desse DNA para ter um banco de dados, né? Com certeza. E o interessante dessa história é que depois que a família abriu queixa, fez um BO, eles encontraram um corpo nove dias depois. Então, se já tivesse esse banco de dados, eles já poderiam ter dado essa resposta para essa família. Então, eles esperaram mais de um ano para fazer essa coleta, e aí sim tem essa confirmação. É um trabalho ainda de formiguinha, está sendo feito de pouquinho em pouquinho, mas eu acredito que vai evoluir muito ainda. Índia, minha querida, um forte abraço para você e para todo o nosso time aí, tá bom? Obrigada, um ótimo dia. Valeu.